Aleluia 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 O que é isso? Oh, 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 oh... Onde de v без malo miška quand imam se Sve bi trogao, in santo é osme do crem Nudido malo, onde sve gregno é Dao imesa ti, da opućanje O que é isso? . 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 Na sala de sur, no chastro, só com o goleira Zvira-t-nice um velhinho Zvira-t-nice 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 Esse é o meu amor, esse não se dá E só que aqui é o meu amor Só vou começar a ensinar e olhar E a noite eu sei, posso, eu não me vou convidar E eu me sentar e esse amor Eu sei na terra e na lá O Sol, o Sol, o Sol, o Sol! Música 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 Ok Música É o nosso modo, é a tua vida, a tua vida, e a tua vida, a tua vida, eu não temos que te ensinar. Atcham! É o nosso modo, é a tua vida, eu não tenho que te ensinar, eu não tenho que te ensinar. O que é isso? Lúbvo peça, um plano, molido a te A te suma, veli, se na svecu Já me treba em te A mim, kak ti, kak'hu, da te ne voli Da me asu te Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.